Fala galera, seja bem-vindo para mais um vídeo e um antes e depois aqui pessoal, hoje não vai ser uma dica estamos aqui hoje com a nossa Fiorino tá, carrinha aí de trabalho, tá pessoal? não importa aí, o rapaz trabalha com esse carro então a poeirinha aqui, tá daquele jeito vamos lá para a gente mostrar o defeito aí que a gente quer mostrar o antes e o depois seria a partida desse carro pessoal, motor de arranque tá, vamos lá, vamos só tentar aqui colocar aqui para a gente mostrar o defeito, vamos lá para uma partida virou normal, porém pessoal, esse carro vai deslizar o Benz, correto? vamos lá exato, esse aí que é o defeito certo? agora virou normal, vamos lá só mais uma vez prontinho então pessoal, esse aí é motor de arranque defeito no Benz dele tá deslizando tá, e com esse vídeo a gente vai mostrar aqui um antes e um depois, porque o estado que tá esse motor, ó, tá bem complicadinho lembrando o carro de trabalho então vamos pegar aqui, ó esse motor de arranque vamos desbravar, certo? pra gente conseguir liberar aí esse motor de arranque temos aí no canal vários vídeos que a gente mostra aí retirando esse arranque é simples, dois parafusos três parafusos 13 e o chicote elétrico só lembrar vai retirar sempre tá desligando aí o polo negativo da bateria, certo? vamos lá, vamos iniciar o servicinho e a gente mostra aí o resultado desse serviço retirei o motor de arranque foi bem simples três parafusos o chicote elétrico e o motor de arranque já tá solto dessa forma aqui a gente já observa tá, o motor de arranque aí, ó bem sujo tá, o que vai ser feito vamos pegar agora esse motor de arranque eu vou com ele lá pra dentro eu vou pra bancada nosso primeiro passo vai ser desmontar ele por completo pra gente apontar aí a peça que tá com defeito e logo em seguida vamos aí fazer uma limpeza dar um trato nesse motor de arranque vamos lá, vou pra bancada e desmonto e a gente mostra aí a peça prontinho o motor de arranque todo desmontado pessoal, peça nova já tá aqui na mão tá, o famoso aí bends tá aqui no detalhe e é essa peça aqui pessoal você deu pra observar no início do vídeo é essa peça aqui que desliza tá, fazendo aí aquele ruído lá característico correto? já destravamos ele vamos agora, ó pegar essa pecinha tá substituir colocar a peça nova vou montar aqui a peça nova certinho e a gente já volta né porque o passo agora pessoal vai ser uma limpeza aí, ó bruta tá nesse motor de arranque limpar pra gente tentar colocar aí esse arranque aí novo tá não esquecer de lubrificar ele também e um detalhe pessoal se quiser um vídeo aí que a gente mostra como é que troca aqui o bends certo temos aí, ó alguns vídeos aí no canal é só entrar aí no canal tá aí procurar de repente eu vou localizar um lá e coloco aí na descrição desse vídeo motor de arranque limpo tá fizemos uma limpeza confesso eu tenho o costume geralmente aí de lavar é essa peça aqui o focinho tá essa tampinha o induzido aqui, ó eu não tenho o costume de lavar só passo uma lixa aqui faço a limpeza e aqui pessoal no detalhe, ó já trocamos aí tá o bends a peça aí que tá com defeito certo já tá no local já foi montado e agora sim vou lá pra bancada monto esse motor de arranque só pra gente observar aí ele na mão de que forma que ele vai ficar e aí sim a gente monta ele no local e vai lá dentro pra gente dar aquela partida pra ver se resolveu aí o problema prontinho motor de arranque totalmente montado ficou assim pessoal tá se lembra aí do início do vídeo tá deu uma melhorada aí boa lógico que 100% não vai ficar mas ficou dessa forma tá peça com defeito bends foi substituído e agora sim vamos lá montar esse motor de arranque no local e a gente vai lá dentro lá pra dar uma partida pra ver se vai sair aqui mais um cliente satisfeito motor de arranque no seu local aí de trabalho tá ali ó foi montado e agora sim a gente vai lá pra dentro pra dar uma partida aí pra ver se resolveu aí o problema da nossa Fiorino vamos lá aqui vamos lá vamos virar aqui na chave pra acender o painel acendeu lembrando bend estava deslizando pontinho aí pessoal acabou o defeito tá resolvido aí o problema vamos pra mais uma partida pronto por falta de motor de arranque essa Fiorino ainda não para de trabalhar tá pessoal pessoal e de repente o vídeo fica meio corrido aí pessoal mas é porque na minha região aqui chove estia tá dá uma estiada depois volta a chover novamente e a gente tá aqui na rua e ainda temos mais uns carrinhos pra poder mexer mas aí conseguimos finalizar mostrando aí tá um motor de arranque aí da Fiorino um antes e um depois e só lembrar pessoal toda semana a gente tá aí com o vídeo no canal se quiser acompanhar vai aí no botão de se inscreva é só se inscrever e acompanhar pessoal então foi isso semana que vem a gente tá de volta aí valeu galera e até o próximo vídeo